E aí pessoal, vídeo novo no ar, exatamente, vídeo novo e vídeo de que? De que? De indicação, uhum Pra você que gosta de anotar tudo, nome de filme por filme, corre aí, pega a caneta, pega o papel, anota Nome por nome dos filmes que a gente vai dizer aqui agora, enquanto isso, você que ainda não tá inscrito no canal Faz o que? Vai aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, já deixa aquele joinha pra fortalecer o canal A Rê vai soltar a abertura e na volta a gente já volta aqui falando de todos os filmes que a gente separou pra vocês hoje Spider Lies Filme oriental dramático com uma história super interessante, daquela que prende a gente até o final querendo saber o que vai acontecer E mais uma vez os orientais arrasando nos filmes com temáticas lésbicas Então se vale a pena assistir, vamos falar um pouquinho dele e até o finalzinho você vai saber se vale a pena ou não Filme do ano de 2007 de Taiwan, mais um oriental aqui no canal, de apenas 1 hora e 37 minutos, do gênero drama e romance O filme conta a história de duas jovens com histórias dramáticas de suas vidas, mas que estiveram interligadas alguns anos antes desse reencontro entre elas Jade, uma jovem adolescente que mora somente ela e a avó, após ter sido abandonada por sua mãe Jade é uma webgirl, alguém que exibe-se pela internet para usuários, a maioria anônimos, e ganha financeiramente, ou seja, essa é a sua profissão Takeko Takeko é uma tatuadora que é procurada por Jade, interessada em fazer uma tatuagem que tinha visto anos antes no braço do amor de sua vida E Jade quer fazer a famosa tatuagem Lírios Aranha Dourados, que também tem no braço de Takeko, por representar algo muito forte em seu passado Porém Takeko faz de tudo para não concretizar esse desejo de Jade, exatamente por essa tatuagem esconder uma grande tragédia em seu significado Takeko só não imagina que o motivo de Jade querer uma tatuagem não é só para que excite ainda mais seus clientes Mas sim, porque esta representa o amor dela pela própria, a qual tiveram um romance e foi interrompido após acontecer um incidente com o irmão de Takeko Ao reconhecer Takeko, que era a pessoa que nunca deixou de amar, ela a convida para conhecer seu blog, tenta de todas as formas se reaproximar E se comunica com uma pessoa anônima, que acredita ser veementemente ela Será que Takeko é a pessoa que procura ajudar Jade de todas as formas pela internet? Takeko conseguirá fingir não lembrar de Jade por muito tempo? E por que o incidente com seu irmão fez com que ela se afastasse de Jade anos atrás? O filme é realmente interessante, raramente vai encontrar dublado, bem raro mesmo Então se não tem paciência em ouvir aquele sotaque fofo deles, nem assista Eu acho adorável, né? Mas... Tudo que posso te garantir é que a história vale super a pena Professor Marston e as Mulheres Maravilhas Se você um dia gostou de ler histórias e quadrinhos que tem super heróis e super heroínas Já pensou chegar em suas mãos a história da Mulher Maravilha e sua vida sexual? Tá aí um filme bem polêmico, polêmico mesmo Pra mim, pelo menos, surpreendeu assim Porque eu não conhecia a história da Mulher Maravilha Segundo o filme, essa seria a história real da Mulher Maravilha E eu não vou dar muitos spoilers aqui agora Vou falar um pouco do filme E eu espero que vocês assistam Depois votem aqui e comentem comigo o que vocês acharam Eu particularmente fiquei surpresa de esse ser o início Dessa heroína que a gente conhece de uma forma tão diferente, né? Então... Agora eu vou falar um pouquinho do filme Mais um belo filme filme Com uma trama dramática, romance e baseado em fatos reais Tenho certeza que vai mexer com a sua linhagem de pensamentos sobre determinados assuntos Será que combina revistas em quadrinhos com envolvimento sexual Aonde vai mexer com a sua imaginação? Esse filme foi lançado no ano de 2017 O filme conta a história do psicólogo e professor William Marston Que criou uma das personagens femininas mais importantes de super-heróis de todos os tempos A Mulher Maravilha A Mulher Maravilha criada por ele, nesse caso, é bissexual e cercada de feitiches Será que algum dia você pequena chegou a imaginar algo assim? Eu nunca, sinceramente Marston trabalha em uma universidade junto com Elizabeth, sua esposa E lá, eles além de estudarem juntos em pesquisas Encontram uma voluntária que está disposta a ficar ao lado deles Além da Olive Byner, é noiva de um jovem estudante Filha e sobrinha de militantes feministas famosas E quase pronta para construir uma vida após a faculdade a casar-se Óbvio, até conhecer Elizabeth e ficar perdidamente apaixonada por ela Elizabeth nunca se envolveu com mulher alguma antes E tenta fugir de todas as formas da atração que sente por Oliver Até mesmo por imaginar que ela esteja afim de seu marido e o mesmo dela Só que o que ela não sabe é que Oliver aceitou trabalhar e estar com eles Por já ter sentimentos fortes por ela Se Elizabeth vai ceder aos seus desejos e sentimentos Já que é uma mulher insegura, neurótica, com tudo e se cobra muito Aí já é outra história Os três, a partir do momento que arriscam-se a viver um relacionamento a três Acabam também enfrentando preconceitos e julgamentos da sociedade Sobre a escolha de vida deles Onde acaba em determinado momento caindo sobre seus filhos Sim, mais um filme que vai trazer uma história de poliamor E como sempre, duas pessoas envolvidas vão sentir algo mais além uma pela outra Que geralmente é o que sempre acaba acontecendo, né? A coragem do professor em seguir em frente com seu projeto de lançar a revista em quadrinho da Mulher Maravilha É impressionante A vontade e desejo de ser feliz, amando e sendo amada de Oliver é admirável Principalmente por Elizabeth Já Elizabeth, tantos sentimentos, desejos, vontades e submissões Que a impedem de se entregar por completo sem medo a Oliver Mas será que em algum momento ela vai entender que a história da relação dos três É na verdade entre ela e Oliver? Você tem que assistir E sim, mais um filme que vai ter muita intensidade e intimidade profunda E se é o que você gosta de assistir de vez em quando Pesquise agora e assiste esse filme Não encontrando, é claro, nosso e-mail está aqui abaixo do vídeo É só pedir ajuda Nina Que filme é esse? Que filme é esse? Eu adoro ser surpreendida positivamente, claro que não Lembra aquela pergunta que eu fiz pra vocês essa semana Sobre se apaixonar por uma hétero O que é que vocês fariam e tal? Então, assistam Nina Só tenho isso a dizer E se vocês procuram intensidade em um filme Nina é o filme perfeito Vamos falar um pouquinho deles agora Eu garanto que se você assistir, você não vai se arrepender Este filme é do ano de 2018 Polonês, do gênero romance e drama E como falei anteriormente Se hoje, nesse exato momento, você procura intensidade Nina chegou na hora certa O filme traz a história de Nina Ela é uma dedicada professora Boa esposa Filha De apenas 30 anos de idade Que preenche todos os requisitos da sociedade padrão Porém, o único detalhe a deixa em desvantagem Um filho E é por esse motivo, por ser estéreo Que ela e seu marido passam horas por dia A procura de alguém que possa corresponder ao que desejam Para servir de barriga de aluguel Porém, essa busca fica cada dia mais difícil Até o destino cruzar a vida de Nina e Magda Em um acidente de carro Nitidamente, Nina, mesmo não sendo gay Sente algo inesperado por Magda Que é assumidamente lésbica E também visivelmente mostra quanto ficou fascinada por Nina Apesar de o primeiro encontro entre ambas não ter sido nada tranquilo Nina e seu marido, sentindo que ela poderia ser uma ótima candidata a ser barriga de aluguel de seu filho Tenta encontrar uma forma de fazer a proposta para ela Primeira tentativa totalmente falha Porque eles não sabiam que ela não ficava com homens E a mesma assim que entendeu o que eles queriam Caiu fora sem pensar duas vezes Mas a vida quando quer pregar aquela peça deliciosa Faz com que Nina, puramente hétero Faça de tudo para voltar a se aproximar de Magda Com a função de a convencer Será que seria somente isso mesmo? Ok, Nina nunca ficou com uma mulher Nunca teve vontade Ela só queria um filho no seu casamento Dito feliz Mas e Magda? Toparia isso para ficar perto de Nina? Uma trama cheia de romance e drama E claro, cenas quentíssimas Que vale a pena ter calma e assistir até o fim do filme A interpretação das duas foi perfeita E a química delas nem se fala E onde assistir? Se pesquisar no Google e não encontrar o filme Basta como sempre mandar e-mail que a gente tenta te ajudar, ok? E aí, curtiram? Esses foram os filmes de hoje Essas foram as indicações de hoje Anotaram tudinho, né? Então, pesquisa nome por nome Claro, se vocês não encontrarem Já sabe, pede ajuda Que a gente tenta ajudar vocês É isso, até o próximo vídeo Beijo meu, beijo da rei Tchau Tchau Tchau